Pois é, Alberto, esse crime aconteceu já por volta de umas 18 horas na zona rural da cidade de Itapecuru Mirim. O povoado é chamado Mandioca. Já foi ontem, já estava escurecendo, quando a polícia militar da cidade de Itapecuru Mirim recebeu essa notícia que dentro de uma mata muito fechada, homens que andavam por aquela mata encontraram três rapazes. Inclusive, esses três rapazes são esses três que vocês estão vendo aí na sua televisão. Eles são desse mesmo povoado lá da zona rural da cidade de Itapecuru Mirim, os três, chamado Mandioca. Inclusive, foi um crime muito bárbaro porque dois deles estavam com a cabeça fora do corpo, né? Decepada. O outro estava morto com perfurações de arma branca e arma de fogo. Como dois desses homens aí são irmãos, e isso chocou muito os moradores desse povoado, a Mandioca, como também toda a cidade de Itapecuru Mirim. Agora a polícia está investigando-os para saber que confusão foi essa, quem atraiu esses três homens para a zona, para mais dentro da mata, né? Já que esse crime aconteceu na zona rural, lá da cidade de Itapecuru Mirim. Inclusive, é muito difícil chegar. Vocês vão agora acompanhar vídeos que nós tivemos com exclusividade. Você vê aí que é muito difícil ter imagens. Nós precisamos mostrar dessa forma distorcida porque alguns desses homens, dois deles estavam sem suas cabeças fora do pescoço, foram decepadas. Procuramos o delegado regional da cidade de Itapecuru Mirim. Inclusive, são 14 delegacias que o delegado Samuel Moreta coordena. O delegado Samuel Moreta trabalhava aqui na cidade de Corotá e hoje também é regional na cidade de Itapecuru Mirim. E ele atendeu nosso pedido e falou desse triple homicídio que aconteceu na zona rural da cidade de Itapecuru Mirim, no povoado Mandioca. Trago a informação acerca de um triplo homicídio ocorrido aqui no povoado Maria de Fogo. As três vítimas, que por sinal das três duas foram decapitadas, a cabeça foi separada do corpo, são Jonas Lopes Silva, Luiz Pedro da Conceição Silva e Albino Soares Santos. A polícia militar, assim que soube da situação, se deslocou juntamente com a polícia civil para a localidade e lá chegando puderam então fazer os levantamentos necessários e houve a colaboração de algumas testemunhas e levantaram a situação da seguinte maneira. Os moradores lá do povoado Mandioca, que faleceram há dois dias atrás, tiveram também na localidade, houve uma troca de tiros e eles prometeram que a situação não ficaria assim. retornaram no dia de hoje, dia 31 pela manhã, onde novamente houve disparos de arma de fogo. Estamos levantando se realmente foi troca de tiros. O fato é que os três foram alvejados, alguns também levaram algumas facadas, foram definidas golpes, um instrumento pérfluo e cortante e as investigações irão continuar no intuito então de levantar outras circunstâncias e outras situações que não chegaram até o conhecimento da polícia. Meus parabéns aos policiais, agradeço as testemunhas que colaboraram e trago então esta grande informação que o crime foi elucidado. As investigações ainda procedem, mas deu para saber que, pela fala do delegado, que é uma confusão generalizada e parece que os homens foram nesse povoado, conversaram com eles lá e disseram que ia voltar. Eles não se prepararam, esses homens voltaram e realmente executaram os três homens, inclusive de forma bárbara, decepando a cabeça do corpo desses dois, inclusive os dois são irmãos. E nós seguimos, seguindo essas investigações, Alberto, é assim que tivermos mais notícias, iremos falar desse episódio que aconteceu do povoado Mandioca, que é a zona rural da cidade, que é povoado da Mandioca, da cidade de Itapecuru Mirim. Alberto? Tchau, tchau. 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 Tchau.